Pois é, gente, o Sérgio Alvarenga, o Pinicuta, a pedido do Conselho, né, o autor dessa letra, que solicita a duplicação da BR-262, um anseio da sociedade, um anseio dos moradores de Mato Grosso do Sul, em especial aqui de Três Lagoas, a gente tem falado tanto sobre os acidentes registrados nesta rodovia e a importância da duplicação. E uma das pessoas que também está empenhada, gente, para que isso aconteça, tem feito vários movimentos solicitando a duplicação da BR-262, é o vereador doutor Issan Fario Jr., que é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar, inclusive, como que está todo esse movimento, inclusive uma audiência pública vai acontecer neste mês para se debater a necessidade da duplicação da rodovia. Doutor, bom dia, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Ana, bom dia a todos, bom dia ao Totó, que está aqui com a gente, nos auxiliando, a toda a nossa população, nós fomos procurados por uma associação, a Flor, que deu início, que provocou essa ação, que está tomando corpo, que virou um movimento que chama duplica BR-262. Bom, vocês, inclusive, estão percorrendo alguns municípios, fazendo acoletas de assinatura, doutor? Sim, o movimento consiste em fazer acoletas de assinaturas digital e também manual, e ele vai culminar aqui em Três Lagos, numa audiência pública, que é a ação pública pertinente para você conseguir oficializar a junção do que a população, do anseio da população, para poder levar isso adiante para os respectivos órgãos públicos que vão tomar providência. Levar isso para o governador, nós temos deputado federal que nos auxiliará a chegar ao nosso líder da bancada de Mato Grosso do Sul, que é o deputado Wander Lobé. Vai se comprometer com o movimento de levar a coletas e assinaturas o resultado da audiência pública para o ministro da infraestrutura, para o presidente da república, e principalmente para a nossa ministra do planejamento, que é filha da terra aqui. Exato. E aí, vocês indo para esses municípios, como é o caso de Inocência, que vocês tiveram, Água Clara, são todos municípios impactados, né? Municípios em que os seus trabalhadores, enfim, utilizam diariamente a BR-262, né? Sim. E todo esse trabalho, ele consiste em pegar os nove municípios que estão diretamente impactados e ligados na BR-262, que é Brasilândia, Três Lagoas, Selvilha, Aparecido Tabuado, Paranaíba, Inocência, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Então, nós estamos indo nas câmaras dessas cidades para que as câmaras façam os seus movimentos, que são apoiar o movimento com a coleta de assinaturas, levar o conhecimento de tudo isso daí para a população e que eles façam também as suas audiências públicas para fazer a coleta de informações nas suas respectivas cidades. A junção de tudo isso para a gente poder levar para o nosso governador e, igual eu falei agora há pouco, subir, chegando aí aos ministros e talvez até o nosso presidente, para mostrar um problema que tem solução e depende deles. Então, a classe política que está mais em contato com o povo está fazendo esse trabalho de juntar. Por onde nós estamos passando, está tendo a adesão 100% deles. Nós já conversamos com o Selvilha, provavelmente estaremos indo na sessão de lá hoje. Já passamos de Aparecido Tabuado em Paranaíba, na sexta-feira, essas duas cidades. No sábado, Inocência, Água Clara. Já conversamos com vereadores de Brasilândia, estaremos fazendo reforço em Brasilândia. E ainda nessa semana estaremos aí indo para Ribas e Campo Grande para conversar, para acabar de difundir. Porque tem um prazo, nossa audiência é dia 24. E existe um arranjo feito onde todos, onde na nossa audiência eles virão para nos dar apoio. E na audiência deles, nós também e as outras cidades irão para dar apoio na de cada um. Então a ideia é fazer audiência em outros municípios também, não só em Três Lagoas. Não, só em Três Lagoas, que eles tomem. Se eles entenderem, a gente está deixando livre, porque a gente expõe, a adesão deles é algo espontâneo. Não é um movimento só nosso, é de todos aqueles que acabam aderindo. Só que ele tem que ter uma certa organização e um fim aonde ele vai chegar. Então, eles estão se comprometendo em fazer, por onde a gente já passou, em fazer a audiência pública também. Porque eles entenderam que é o momento de colher o que aquela população daquela cidade tem a dizer sobre esse assunto. Pois é, porque é o que a gente fala, né, doutor? A gente sabe que a BR-262 é de responsabilidade do governo federal, é uma rodovia. O governo do estado, o governador já se manifestou interessado em assumir essa rodovia, caso o governo federal não faça os investimentos necessários. O governo do estado pode estar concedendo essa rodovia para a iniciativa privada, como foi feito aqui em rodovias na região leste do estado. Mas, para isso, é necessário ter apoio político. É o que eu sempre falo aqui, tem um cobrado da nossa bancada. Sem esse apoio, se a bancada não se manifestar, nada acontece. E vocês têm feito esse papel, enquanto vereador, enfim, as lideranças do município, fazendo a sua parte, para que chegue esse pedido, essa necessidade, até a bancada federal, que representa o nosso estado, né? É, perfeitamente, você expôs tudo, porque a solução para esse problema, ele é político, Então, nós estamos fazendo a movimentação política, organizando, documentando ela, para que se possa ter, chegar ao fim, o que é você tentar a duplicação. Acredito que esse movimento vai, ele terá um sucesso, porque nós teremos 24 a audiência. Já confirmaram a Polícia Rodoviária Federal, que de Três Vagôs, já confirmou a presença, será expor os dados, os índices de acidente, de gravidade dos acidentes. O DENIT também se comprometeu a participar e trazer informações do que foi feito, do que é possível na visão deles serem feitos. O que fica, o custo dessa duplicação, eles já têm estudo que mostra esse valor. Também teremos a participação do núcleo da Universidade Federal, aqui de Três Lagoas, que faz a monitorização dos animais que são atropelados na rodovia. E estamos aí tentando, que está um pouco difícil conseguir o contato, mas acredito que a gente consiga trazer também a Procuradoria, que é o órgão fiscalizador de todo mundo, de todo o Governo Federal, para participar, para expor a visão deles. Então, existem alguns parlamentares que já estão se comprometendo a vir também. Até a nossa ministra, talvez ela possa nos ajudar na audiência, já fazer uma manifestação, porque ela é uma das agentes principais. Ela é que tem a caneta do presidente para falar, para a BR nós vamos destinar tanto para fazer isso, isso e isso. Então, ela tem o poder fantástico aí de nos ajudar. O senhor falou até dos órgãos, importante também o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal já até moveu a ação para melhorias da BR-262, de repente os próprios promotores, os procuradores, né? A nossa esperança é trazer eles em face disso. E nós fizemos uma luta, se você relembrar aí, há muito tempo para desenvolver a nossa cidade de Três Lagos e a nossa região. E esse objetivo foi atingido e vem sendo um crescente constante. Então, esse desenvolvimento é o que nós buscamos e está dando certo. Só que a gente precisa de uma infraestrutura para ir dando suporte a eles. Eles fazem a parte deles, agora nós temos que ver a parte governamental para dar o devido suporte. A rodovia chegou, está chegando no limite, praticamente no limite dela. Então, precisa-se ser tomado ações para que busque a solução dela. Pois é, o que a gente fala, nós não somos contra o desenvolvimento, contra as indústrias de celulose. A gente sabe que muitos acidentes têm envolvido essas carretas carregadas com eucalipto, com celulose. Pelo contrário, essas indústrias são muito bem-vindas, contribuem muito para a economia do nosso Estado, mas é preciso buscar uma solução para esse desenvolvimento, conforme o senhor disse, né? Muitas carretas transportando eucalipto nas rodovias, diariamente, não dá mais para essas rodovias continuarem do jeito que são. Até o Marinho fala, mas a duplicação tem um investimento alto, é mais complicado, poderia ser, de repente, a construção de multivia. Que seja feito multivia, então, se for o mais viável, é que alguma coisa precisa ser feita, né? Alguma coisa a mais do que já foi feito, precisa. É isso que o movimento Duplica 262 está buscando. Mas eu acredito que eles terão soluções aí muito boas, né? O Marinho comentou também com nós, falou da possibilidade da multivia. E já é uma duplicação, já é uma forma de duplicação. Com certeza. E essa audiência pública, por parte de parlamentares, ninguém se manifestou ainda, os deputados federais, da nossa bancada, senadores? Tem alguns que, assim, eles estão analisando, provavelmente virão, né? Eles estão pedindo um prazo para confirmar a presença. Principalmente os federais, porque a rotina deles é sair terça de madrugada para Brasília e voltar terça de quinta de tardezinha para Campo Grande. Então, eles teriam que vir e já achar um meio rápido de transporte para Três Lagoas. Então, mas eu sei que já tem gente trabalhando essa logística para dar certo, para que eles possam comparecer, porque eles entendem essa importância. O senhor acha que seria mais fácil o governo do Estado assumir? O senhor acha que seria viável o governo do Estado repassar para a iniciativa privada, como aconteceu aqui com rodovias na região leste? Então, esse estudo dessa viabilidade, eu não tenho ele em mãos para fazer essa proposta de solução. O que nós estamos numa fase de reivindicar o governo, que o governo tem capacidade de fazer o estudo técnico do que rápido, se ele quiser, para qual é a melhor solução. Se é ele mesmo botar a mão na massa, se é vir para o Estado ou até mesmo vir e transferir para a iniciativa privada. Pois é, eu até conversei com o Eduardo Rocha, que é o secretário da Casa Civil, e ele falava justamente sobre essa questão, que para duplicar a BR-262, você precisa, na verdade, para a concessão da BR-262, você precisa concessionar ela com outras rodovias. No caso, a AMS 040, salve engane, tem uma outra rodovia também, porque senão você tira o fluxo de uma rodovia e acaba levando para outra. Tem toda uma estratégia para ser feita uma concessão, né? É, o que a gente sabe das concessões, existe todo esse estudo, porque se você pedagia uma passagem, as pessoas entendem que vai ter um gasto com aquilo e vai querer procurar uma outra opção. E às vezes você sobrecarrega outros lugares que não deveriam ser sobrecarregados. Pois é, mas no caso da BR-262, eu acho que se a gente perguntar para todos aqui se você prefere pagar um pedágio numa rodovia duplicada, em boas condições, do que não ter pedágio e continuar do jeito que está, certamente que as pessoas preferem pagar um pedágio, né, doutor? Porque do jeito que está é complicado essa rodovia, né? Com certeza, a gente está sempre viajando, né, a trabalho nela e constantemente, e a gente vê que, assim, cada viagem, você sempre tem algum momento de risco, você se esvai do risco, ou seja, se você não tomar muito cuidado, muita atenção, a probabilidade de você estar envolvido em algum acidente é grande. Com certeza. Bom, então, dia 24, audiência pública, doutor? Dia 24, uma quinta-feira, às 18h30, 6h30 da tarde, agora na Câmara de Vereadores, aqui de Três Lagos. Aguardamos toda a população, todos que tiverem possibilidade. Existem várias entidades da sociedade civil organizada que estão participando, já têm uma adesão do movimento, outras estarão aderindo agora. E eles estarão presentes também na audiência e nós estamos organizando, a gente acredita que vai ser uma grande audiência que mexe com o assunto que interfere na vida de todo mundo. Com certeza, inclusive aqui de Três Lagos, quantos pais de famílias, enfim, quantas mulheres, seus maridos saem para trabalhar, né, para fazer o transporte da madeira, das cargas pelas rodovias, ficam aqui aflitas, né, aguardando esses trabalhadores, muita gente de Três Lagos, inclusive, trabalhando na fábrica de celulose da Suzane Ribas, diariamente, faz esse trajeto todo final de semana. Então, é algo que realmente envolve toda uma cidade, não só Três Lagos, como outros municípios e o Estado, de um modo geral, quem trafega diariamente de Campo Grande para Três Lagos e vice-versa. Então, é algo que realmente precisa ser debatido, tem que ser cobrado. E a gente parabeniza o senhor por essa iniciativa também de ter se juntado a essas pessoas, enfim, a esses movimentos, cobrando essa duplicação, viu, doutor? Eu que agradeço o teu parabéns e estendo ele a todos que estão envolvidos nesse movimento. Essa música mesmo aí já é um fruto, você vê, de forma rápida. Aí o Eurides, que representa o Conselho de Segurança aqui da região da Costa Leste, na parte da Costa Leste, junto com outros membros do Conselho, até perguntou, convém, convém, pode fazer uma música? E, claro, tudo que for feito em alusão para a gente fomentar a ideia da importância do, chamar a atenção, da importância do problema e que culmina na ideia da duplicação, é muito bem-vindo. E fez essa fantástica música que o Sérgio fez, então eles articularam isso daí e o movimento foi tomando o corpo dele. Ele vai andando por si só, porque é uma coisa da população de um modo geral toda, não é de uma pessoa em particular. Com certeza. Obrigada, doutor, pela sua presença, viu? Eu que agradeço e mando, deixo um abraço aí para todos, uma boa semana.